Olá senhoras e senhores, bom dia, continuando aqui os trabalhos, está ali a máquina ali preparada para fazer o carregamento Quando a pá carregadeira fica daquela forma ali pessoal, é o caminho que a gente tem que fazer, nesse trilho aqui Não pode errar o trilho, se errar o trilho, já era, vamos lá, vai dar para eu filmar tudo para vocês Porque eu estou segurando o celular com a mão, mas eu vou tentar aí filmar o máximo que der para vocês Vamos lá, vamos dar um rei aqui para alinhar, um grudo Vamos ver se o casamento está bom de manobra Depois eu vou fazer um vídeo pessoal, explicando aí as manobras Para vocês terem aí noção de como é, de como é feita aí a manobra em carreta Um pouquinho complicado, filmar e dar ré ao mesmo tempo, mas eu vou tentar Não posso agarrar, deixa eu alinhar ele aqui agora para frente Alinhar aqui para frente e voltar de ré ali Vamos lá, alinhei Agora vamos voltar aqui de ré pessoal Agora que é a hora, está embaladinha Olha lá o trilho Não pode perder a ponta da carreta Se perder a ponta da carreta, você perde a manobra Então pessoal, o bruxo está carregado Levei sete minutos para carregar Saí aqui E estou indo agora em direção às árvores Vou parar lá nas árvores para puxar a telinha Porque aqui está ventando bastante E aí não dá para puxar a telinha aqui Ela vai ficar saindo Está lá no fundo, já tem o 34 para carregar O bruxo está saindo aqui Devagarzinho Tem buraco, tem que andar devagar nos buracos para não quebrar mola E vou mostrar para vocês aí o descarregamento Nós vamos descarregar lá em São Pedro da aldeia No material de construção E é ruim o acesso no material de construção Mas se Deus quiser vai dar tudo certo E vocês vão ver como é que é aí o trabalho De descarregamento aí da areia Em material de construção Então pessoal, o caçambeiro vai seguindo aqui com o Brutus Nós vamos entrar ali para São Pedro São Pedro da aldeia Vamos fazer um retorno aqui É um retorno Enjoado Porque como eu estou pesado, né pessoal Eu não posso Fazer um retorno aqui muito fechado Tem que abrir Abrir bem E entrar aqui, ó A esquerda Se eu fechar demais Eu posso quebrar Um raiado, uma roda Aí eu tenho que tentar fazer o mais aberto aqui Possível Dar uma paradinha aqui Esperar o trânsito dar uma desafogada E Atravessar Difícil aqui, pessoal É o trânsito dar uma desafogada Ou Algum automóvel dar uma seguradinha Para Para a gente poder atravessar Eu tenho espaço aqui na minha esquerda Para entrar Só que aí vai forçar muito Os eixos ali do caminhão E os pneus Então eu tenho que esperar Para eu atravessar ali do outro lado Porque aí eu não forço tanto O meu equipamento Aí já viu, né pessoal Aí tem que ter Tem que ter paciência É muito automóvel vindo Não adianta Apressar Eles vêm Aí alguns fazem um retorno ali do meu lado Mas também não ligam a seta Aí o caça-beiro fica sem saber Se A pessoa vai entrar Né? Ou não Ali na frente o trânsito Já está parando Não sei por qual o motivo Mas vocês vejam que Para caminhão Para caminhão Dificilmente Dificilmente O automóvel dá Dá uma facilitada, né? Para a gente fazer aí o nosso trabalho Mas quando a gente está Na rodovia Que vai Sair algum automóvel Coisa e tal A gente para A gente espera Né? A gente dá passagem Mas quando a gente precisa Fazer aí o Nosso trabalho Apenas atravessar Vocês estão vendo aí? Apenas atravessar Uma rodovia Eles não param não Mas tá bom Vale a educação de cada um, né? Nós vamos descarregar ali No material de construção Ali em São Pedro E Depois Vamos ver se tem Uma bica corrida Ali na pedreira Carregar de volta Lá para Rio das Ostras O trânsito hoje Tá pesado, pessoal O trânsito hoje Tá carregado Eu saí do areal Antes do almoço Fiquei quase duas horas No trânsito De lá pra cá Tá tendo obra Muito Muito automóvel também Agora Transparou aqui Já liberou de novo Mas Faz parte Acabou de acontecer Uma batida ali Ao meu lado Não dá pra mostrar pra vocês Um automóvel bateu Na traseira do outro É o que eu falo, pessoal Falta de atenção Falta de educação Pressa Aí acontece isso O carro bateu na traseira do outro Ali ao meu lado Vou mostrar pra vocês Porque agora Já estou longe E aí tem que tirar O celular do suporte Aí me dá trabalho Depois pra colocar Aí, ó Aqui à direita, pessoal Ali, ó À direita Tem uma bifurcação ali E tem um viaduto À esquerda À direita Eu caio em São Pedro Em Cabo Frio E Arraial do Cabo Também dá pra eu cair em Búzios Seguindo à esquerda Na pista aí da esquerda A gente também vai Pra Búzios Sai em Rio das Ostras E Macaé Aí depois de Macaé Cai em Kisamã Né? Depois pega a BR-101 Você pode ir Pra Campos dos Goitacazes É isso aí A placa aqui De Arraial do Cabo Cabo Frio Tá quebrada Não sei se vocês viram ali em cima Né? Também não se trocam Nem pode falar muito, né? É o governo que nós temos Ah, mas aí foi o governo passado É, o atual tem que ver essas coisas também, né? Vamos lá Estamos entrando aqui em São Pedro Vocês estão vendo aí Que tem umas trepidações Uns buraquinhos O caçambiro tem que ir Aqui aí Rodando em cima da Da faixa branca Pra poder sair aí Da trepidação Dos remendos Dos buracos Pra gente fazer aí O nosso carregamento Olha aí, pessoal Que coisa bonita, ó Pra quem não conhece, ó Vou virar um pouquinho o celular Pra vocês verem Ei, buraco Aí, ó Olha como é que é bonito aqui Aí tem um Tem um pessoal que anda de bike Aqui aqui do lado Dá uma corrida Né? Aqui, pessoal É São Pedro São Pedro Da aldeia Muito bonito Catavento aqui Tem outro catavento ali na frente As trepidações As trepidações Não param Mas acho que vai dar Pra vocês verem Legal aí Caçabelo Tá se preparando Pra comprar uma câmera nova Que eu gravo no celular Sabe, pessoal? Eu vou comprar uma GoPro E aí vai melhorar aí Os vídeos Com a GoPro Eu vou poder Fazer aí uns vídeos Interessantes aí Pra meus queridos Amigos e amigas Aí do Canal Brutos Na Caçamba Então vamos lá E ali na frente A gente vai pegar À esquerda Ali no sinal A gente pega ali À esquerda Pra gente seguir aí O nosso Nosso trajeto Em direção Ao material de construção Do Alex É lá que nós vamos Descarregar Tá ali a placa Cabo frio À esquerda Casa da Flor Teatro Mercadão Mercado do Peixe E é isso aí Pra cá que nós vamos Vocês vão conhecendo aí Um pouco Um pouco aí De São Pedro Mais um sinalzinho Aqui na frente Jogar aqui no canto Pra não atrapalhar Os automóveis Porque a gente Não pode atrapalhar Os automóveis Então Deixar eles passarem Nós não temos pressa Aqui é do homem O bicho não come Aqui à direita Teatro Municipal Seguindo em frente Casa da Flor Saí aqui Que agora Terminou a pista Da direita Nós vamos indo Em direção Ao material de construção Do Alex É isso aí pessoal Estamos chegando aqui No material de construção Onde eu vou fazer Aqui o descarregamento Material de construção Do Alex É logo ali na frente Eu vou entrar à direita Numa rua Que não é muito larga Também não é tão estreita E aí depois Eu entro à direita De novo E vou Dar Andar aí Mais uns Quase Quase 100 metros De ré Uns 50 metros De ré Com a carreta Pra poder Descarregar ele No depósito Do Alex Tá aí ó O material de construção Do Alex Aí à direita Aqui em São Pedro Pra quem quiser Comprar areia aí ó Só vem aqui no Alex Tem que entrar devagar O pessoal de trás Tem que ter paciência Que eu não posso Entrar aqui de correria Aí eu vou parar aqui E nessa rua aí pessoal Onde tá saindo aí esse Onde tá esse uno aí ó Eu vou entrar ali De frente E aqui à esquerda Eu vou ter que ir Dando uma ré Pra chegar lá No local Do descarregamento Então pessoal Tá aí ó Vamos dar uma rézinha Sem perder a ponta Da carreta Porque se perder A ponta da carreta A gente perde A manobra Vamos indo aqui Ó Vocês vão vendo lá Não pode perder A ponta da carreta E aí ó Eu vou mostrando aí Pra vocês Como é que Como é que a gente Dá um ré aí Em carreta Né Você não pode perder Pessoal Do retrovisor A ponta da carreta Se você perder O final da carreta Você perde a manobra Então você tem que Ir fazendo a manobra Sempre de olho ali Nas esquinas Lá atrás Do final da carreta Ó Tem automóvel lá do lado Vocês estão vendo O passambeiro vai indo Aqui devagar Eu vou aí Filmando aí Pra vocês E vocês Irem olhando aí A A manobra Vamos nós Ali pessoal Já é a entrada ali Do depósito Ó Eu já estou Jogando ali A traseira da carreta Aonde Vai ter que entrar Eu vou descer Pra avaliar o terreno Avaliar lá Lá já é o local Do descarregamento Vou avaliar lá O terreno Pra eu poder Descarregar ali No melhor No melhor Local O colega já está lá Alinhando Eu já dei a mão a ele Porque primeiro Eu vou botar lá No final E depois eu alinho Eu alinho aqui A carreta Ó Vocês estão vendo aí Aí agora O que eu faço Calma amigo Vou botar no canto O colega ali Está meio nervoso Aí eu vou puxar A frente Pra eu Alinhar a carreta E colocar Ali na minha esquerda Pessoal Ali na esquerda É Melhor Olha lá O rapaz lá Então aí pessoal Já abrimos aqui O gavião Já caiu um pouco De areia aqui E o nosso amigo Qual é o seu nome? Marcos O Marcos vai filmar aqui agora Pra vocês verem Como é que é o procedimento Da descarga Aí Marcos Tudo seu Então bota o dedo Aqui na frente Aí fica aqui de trás Vamos subir Aqui que eu vou Vou botar pra subir Aqui eu Aqui a carreta Vou fazer um mostrulhamento De uma areia Que realmente Um procedimento Que é É assim Eu adoro Ver as carretas Que trabalham Uma coisa incrível Pode ser Que a perda Isso aí A areia Que mostra lá Que a perda Que a perda Que a perda Que a perda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá para frente. Olha o fio. Se eu puxar muito para frente, eu pego nos fios. E ali, no pneu dianteiro do caminhão, tem um paralelopípedo, um degrau. Então, está aí a carga do caçambeiro, descarregamento efetuado com sucesso. Aqui no depósito do Alex, entrega para toda a região, né? Toda a região aqui, Cabo Frio, São Pedro, Araruama. Quem quiser, pessoal, vem aqui no depósito do Alex. Está aí, ó. Aqui é a área que a gente descarregou. Vamos seguir aí o nosso trabalho. E aí, pessoal, graças a Deus, mais um descarregamento efetuado com sucesso. Vamos saindo aqui, ó, tem ali um ressalto ali do meio fio, né? Aqui é a rua que o caçambeiro veio dando ré aí no bruto, para poder efetuar o descarregamento. Agora, de frente, vocês podem ver que não é uma rua tão larga, né? Mas, deu tudo certo. Graças a Deus. Então, pessoal, por que eu não bati a tampa ali? Primeiro, tinha uma fiação ali na frente da caçamba. E tem que se tomar muito cuidado com fiação. Quando você vai bascular a caçamba, você tem que olhar o terreno, olhar para ver se tem algum fio de alta tensão, poste, etc. Para não danificar aí, você tem um problema de encostar a caçamba numa fiação elétrica, quebrar fio. Tem um problema sério aí. E nem sempre dá para você bater tampa. Ah, caçabeiro, ficou um pouco de areia lá na caçamba. Ficou lá na frente da caçamba, no peito da caçamba. Ficou um pouco de areia, sim. Depois eu pego a enxada, eu raspo aquilo ali. E aí ela vai cair. Entendeu? Mas aqui, pessoal, nesse local aqui onde eu descarreguei, é um local curto, né? Não é muito grande, não tem muito espaço. E aí a gente tem que trabalhar com bastante cautela. Tendo paciência, tendo cautela, trabalhando aí sossegado, sem agonia, e conhecendo o seu equipamento, dá tudo certo. Pode acontecer de dar errado? Pode acontecer. Mas você trabalhando com cautela, e conhecendo o seu equipamento, na maioria das vezes, dá certo. O amigo ali estava me chamando para eu descarregar de um lado e tal, e eu estava vindo pelo outro lado. Daí depois eu desci e falei com ele, olha, eu faço duas, três manobras para eu chegar aonde eu quero. Ele, ah, então tá bom, beleza e tal. Por que que eu faço isso, pessoal? Para não torcer demais aí a carreta carregada, não ficar torcendo ali, forçando os eixos. É muito peso. Então, uma manobra que eu poderia fazer de primeira, eu não faço. Eu faço duas, três manobras para poder aliviar aí os eixos lá da carreta e o conjunto. Entendeu, pessoal? Então, fica aí. Mais um descarregamento do caçambeiro. Mais um trabalho. E vamos voltar para o areal para carregar outra. Fiquem com Deus. Um abraço a cada um de vocês. E tudo de bom!